Eu vim de longe, eu vim te visitar E ver os amigos que eu tenho nesse lugar Eu vim de longe, eu vim te visitar E ver os amigos que eu tenho nesse lugar A multidão que muito me admira Viego, viatrada, saudando Panaquatina A multidão que muito me admira Viego, viatrada, saudando Panaquatina Saúde o doce viveiro Que é de grande valeu Saúde o seu povo guerreiro E o seu cantador Saúde o doce viveiro Que é de grande valeu Saúde o doce viveiro Que é de grande valeu Música 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 Música